Oi gente, tudo bem? Hoje vou gravar um spa day, vou usar os produtos que eu recebi Tô falando com a língua esquisita que minha língua tá queimada Então eu gravei vídeo de lá, mas como vocês podem ver, cortei a minha franja Meu Deus, tá parecendo o Zacarias Acho que eu esqueci como é que corta a franja Enfim, tô aqui no banheiro, não reparei a iluminação porque esse banheiro tem luz só em cima do espelho A do teto ainda não funciona Os primeiros produtos que eu vou usar são esses daqui que eu recebi do Boticário Que se chama Escudo de Força, ó É... 6 vezes mais força e igual a 6 vezes menos quebra Eles tem vitamina E e lipídios, tá? Bom, não vou usar máscara, sabe o que eu vou usar? Depois eu mostro pra vocês Vou entrar no chuveiro que eu tô falando muito Amarindinha A gente tá usando Cheiroso Não é a publicidade, tá? Qual é a publicidade eu coloco no vídeo? Eu fico revoltada Às vezes eu mostro, às vezes, um vídeo só com os produtos de uma marcação e ficam Tem que sinalizar a publicidade Mas não é a publicidade Que bem que eu queria Eu tenho essa vinha aqui também, ó Também é muito boa Eu tô passando os fios por 30 segundos Pode usar de uma ou duas vezes na semana Deixa eu ver a textura É tipo... Olha, parece um shampoo a textura Quem tem cabelo grande não vai durar muito isso daqui Tem 15ml O negócio de vidro, graças a Deus, não quebrou, Senhor Escorregou aqui, estava entre as minhas pernas Escorregou Agora eu vou usar o condicionador Eu não achei que ele deu condicionada no cabelo, sabe? Não sei se ele tava meio escorrido, assim Vamos ver no final Ó, o condicionador é consistente Eu gostei da consistência dele É meio grossinho Agora eu vou usar o leite líquido da Propex Que ele tem óleos hidratantes Eu ganhei também Descendo uma bolinha de sabão É de arregan Eu vou tirar isso da pia Agora deixa eu tomar banho Ó, agora tô sentindo, cheiroso Tem um cheiro Não sei, não é doce o cheiro É um cheiro cheiroso Marcante, mas não é doce Agora eu vou usar esse sabonete Espumante vegano da Miss Lag Tá escrito aqui ó, limpeza facial Hidratante, anti-acne, anti-bacteriano Contém erva camomila e erva cidreira A gente tava um tempo sem usar o óleo Porque eu tinha perdido o carregador Aí eu achei Agora vamos pra parte que eu tô mais ansiosa com essa máscara da riqueza aqui ó Da Face Beautiful Máscara revigorante antioxidante que promove uma microesfoliação proporcionando uma hidratação Marciês e assim melhorando no geral a aparência da pele Diz aqui que ela tem extrato de caviar Tem ácido hialurônico, é pra pele mista e oleosa Deixa eu ver Sabonete Até o momento está aprovado Ela tem uns grãozinhos pretos Será que tá aparecendo aqui ó Tá vendo? Daí diz que é pra espalhar movimentos circulares Que era uma máscara Que esfolia Mas será que não tem que deixar no rosto? Não tá falando nada em relação a deixar no rosto Se não for pra deixar no rosto então não é uma máscara Mas que eu li antes Tentei entender nada Eu vou deixar, vou deixar um pouco no rosto O tempo de uma máscara é normal 20 minutos A palaca toalha só tá assim ó Puxando minha cabeça Ela é uma máscara bem grossa Parece até condicionador Agora vou esperar 20 minutos Enquanto isso vou pegar esse negócio pra gente usar Ai Eu tenho este Body Splash Da Miss Lari Ele se chama Não, não é esse que eu quero não Eu vou usar esse daqui que é o Good Vibes Ele é glow Ou seja, ele tem uns brilhinhos Ai que delícia o cheiro dele Meio de baunilha, sabe? Lembra um creme da Victoria's Secret Que a gente usava muito Vou preenchar meu cabelo enquanto a máscara age E já volto Ela meio que deu uma secada em alguns lugares Mas eu nem sei se ela é pra deixar no rosto ou tô deixando de abusado Vou enxaguar Nossa, vai ficar muito suave Agora eu vou vir com esse serum de chamomila Que ele tem ácido hialurônico, hidrata, calma e suaviza os poros Vou usar só um pouquinho Porque eu gostei muito dele Então eu vou economizar Esse é real um serum Que dá pra usar com conta-goda Que geralmente fazem numa embalagem de conta-goda Um negócio grosso Então você não consegue pingar Ai, que sensação de limpeza Vou fazer minhas unhas Que estão pedindo, pelo amor de Deus Geralmente eu uso um negócio pra umedecer as unhas Mas como a cabeça não é banho As cutículas já estão molhas, né? Que horror Só tem uma coisa que eu não me aguento É... Eu acabo lixando no sabugo Já acabei Meu spa day Tô aqui no espelho Tipo o Orkut, sabe? Só pra vocês verem o meu cabelo melhor Gostei Ficou solstinho, não ficou olhoso Não ficou pesado Meu cabelo demora muito pra secar, gente Minha pele também não ficou olhosa até agora Já tá tarde Porque eu fiquei resolvendo um negócio no computador Aí demorei pra acabar de fazer as unhas Enfim Eu espero que vocês tenham gostado do meu dia de beleza Dia de beleza que a pessoa acaba Com cara de derrotar Se você gostou, não esquece de clicar em gostei Se tá não inscrito, se inscrevam aqui no canal Vamos compartilhar, por favor Pra chegar logo a um milhão de inscritos Antes que eu me estresse Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau